E até amanhã o Brasil recebe novos insumos para a produção nacional de vacinas. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a chegada do material vindo da China será suficiente para a produção de 32 milhões de vacinas pela Fiocruz. Ernesto Araújo foi convidado pela Câmara e pelo Senado para falar sobre as prioridades da política externa brasileira em 2021 e sobre a atuação da pasta nos esforços para a compra de vacinas contra a Covid-19. O ministro anunciou também a chegada até a próxima sexta-feira de três voos da China com mais de mil litros de IFA. Permite a fabricação de cerca de 32 milhões de doses. Então isso já vai se acrescentar mais do que dobrar a capacidade de vacinação que nós já temos neste momento. O Brasil é, segundo as próprias estatísticas chinesas, o terceiro país que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados na China no mundo. De acordo com o ministro, o cronograma de vacinação está avançando. E a partir do segundo semestre, o Brasil deve se tornar autossuficiente na fabricação de vacinas e que o governo concentra esforços diplomáticos para negociar a compra de insumos. No último sábado, depois de uma reunião na Casa Civil, nós, Itamarati, fomos acionados para ajudar a obter insumos para medicamentos de intubação e aparelhos para fazer oxigênio. Para ver ao redor do mundo onde estão disponíveis esses equipamentos e insumos nas especificações necessárias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.